Em Lages começam os preparativos para a festa do Pinhão deste ano. O motivo agora é de escolha para a escolha da empresa que vai realizar a festa no ar. Olá, já foram abertas as propostas e estão sendo analisadas duas empresas que concorrem à organização da festa nacional do Pinhão deste ano. Inicialmente a festa era organizada pela prefeitura, mas desde 2014 ela é terceirizada, então é organizada pela empresa Gabi Produções. Nesse ano, um dos principais pontos do edital de licitação é que a empresa participante tenha experiência em eventos de grande porte e também com grande público. Isso para manter a tradição da festa do Pinhão. Para quem não conhece, a festa nacional do Pinhão é a maior festa tradicionalista do Brasil. Reúne todos os anos mais de 120 mil pessoas vindas de todo o Brasil e também do exterior nos seus 10 dias de festa. É um evento que resgata as raízes do povo serrano, com essa pecada da canção nativa, que é o maior evento de música nativista da América Latina. E também, além de bailes e shows nacionais todos os dias. E claro, a gastronomia típica da Serra Catarinense, que atrai e encanta o público pelo sabor. E falando em comida, em 2019 foi feita a maior paçoca de pinhão do mundo. Ela foi servida nessa panela gigante, 3 toneladas de paçoca. Um prato típico da nossa região. Esse foi um presente da empresa Gabi Produções pelo seu último ano realizando a festa. Porém, na licitação que está acontecendo hoje, a empresa Gabi também está participando. Dessa vez, ela concorre com a empresa Impacto Vento Norte. A empresa vencedora da licitação ganha o direito de realizar a festa nesse ano de 2020 até 2024. A não ser que após a primeira festa, a empresa não deseje continuar organizando. Aí entra, então, uma nova licitação. Mas para quem já está na expectativa da festa do pinhão desse ano, ela já tem data para acontecer. Vai ser do dia 5 até o dia 14 de junho. E acontece, tradicionalmente, aqui no Parque de Exposições Conta Dinheiro.